E aí, depois do LPO, seu punho tá doendo? É muito comum em exercícios que você tem que adquirir a posição de front rack que você possa sentir o seu punho. Isso provavelmente é um problema de mobilidade do complexo. Escapo, ombro, cotovelo e punho. Uma boa ideia de liberação desse complexo, a gente já mostrou aqui no OddTube, é o vídeo de como melhorar a sua posição no front rack. Dá uma olhadinha lá nos vídeos que a gente já fez. Hoje, eu vou focar um pouquinho nas mobilizações e liberações de punho. Uma técnica que eu gosto de utilizar para a liberação do punho é o Voodoo Floss. Para fazer essa liberação, você deve segurar a ponta do Voodoo Floss, fazer uma primeira volta sem tensão, só para prender, e a partir daí você vai colocar uma tensão. Lembra que o Voodoo Floss, ele deve colocar tensão apenas em um dos lados da musculatura. Então, se a sua dor muscular do punho for anterior, você tem que colocar uma tensão nessa região, nessa musculatura flexora. Se a sua dor maior for durante a extensão, na região extensora, você deve colocar o Voodoo Floss com tensão na região extensora. Vou mostrar aqui como que a gente faz para uma liberação de região extensora. O Voodoo Floss, ele pode esticar até uma certa resistência elástica, que a gente vai chamar de 100%, e você deve utilizar a tensão de 20%, ou seja, pouca tensão. A tensão vai ser aplicada apenas quando passar na região extensora. Então, sem tensão nessa região, tensão de 20%, 10%, sem tensão, tensão de 20%. No finalzinho, você prende. A tensão está toda colocada na região extensora, pressionando essa musculatura, e agora vem a melhor parte da liberação do Voodoo Floss. Você vai fazer movimentos com o punho, tanto de contração da região, quanto de liberação. Essa movimentação vai fazer com que o músculo, ele deslize sobre uma pressão aplicada, e isso vai fazer uma massagem interna na região. E aí você pode fazer esses movimentos. Compressão na região, liberação, compressão, liberação. Os movimentos podem ser feitos de 30 segundos até 45 segundos, e depois disso você libera. Após essa liberação, o fluxo sanguíneo volta como uma bomba na região. E toda aquela tensão muscular que existia na região é liberada com a melhora desse fluxo sanguíneo. Uma outra ideia simples para você massagear a região é utilizar a bolinha. Para realizar essa liberação da região extensora, eu sugiro para vocês que vocês massageiem principalmente essa região próxima ao cotovelo e a região final. Mas você pode passar a bolinha por toda a região da musculatura. A ideia de passar nesses dois pontos é que são os pontos de inserção muscular. E quando você libera essa região, você causa um efeito de liberação de toda essa musculatura. Se for a região flexora, também você passa próximo aqui a região interna do cotovelo e você passa aqui nessa região próximo ao punho. Dessa forma. A liberação pode ser realizada até um minuto. Se mesmo assim seu punho continuar incomodando durante a posição de front rack, você pode utilizar esses estabilizadores de punho, ou wrist wrap. A ideia deles é você criar uma estabilização para você não inibir completamente o movimento, mas limitar um pouco para você não fazer um movimento patológico. Então você deve colocar com uma certa tensão suficiente para limitar e não inibir. É isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, curte aqui e não deixa de assinar o canal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho